Dieta para pacientes com anorexia 4 chaves a considerar Superar a anorexia é um processo que exige dedicação e perseverança. De fato, é essencial ter em mente que existem alimentos que o estômago inicialmente rejeitará. A aparência física perfeita, querendo ter o corpo de uma modelo e parecer uma estrela de televisão, é um desejo que tem gerado entre a população de adolescentes e alguns adultos epidemia de transtornos alimentares. Desta vez vamos comentar sobre a dieta para pacientes com anorexia. Esse distúrbio sofrido por algumas pessoas hoje em dia, em que prevalecem as mulheres jovens, é conhecido pela restrição excessiva no consumo de alimentos. Aliás, se você conhecer alguém que parar de comer por um longo tempo, dê-lhe sua ajuda. As consequências podem ser mortais. Este distúrbio não afeta apenas a saúde física do doente, mas também sua saúde mental, que é igual, ou até mais importante. Portanto, deve ser tratado por especialistas nesse campo. Felizmente, o alto grau de desnutrição e os problemas de desenvolvimento e crescimento podem ser equilibrados com um bom plano alimentar. Embora existam muitos fatores que devem ser conhecidos sobre anorexia, o que se refere à dieta é muito importante. 4 Chaves a considerar na dieta para pacientes com anorexia Em termos muito gerais, uma pessoa que sofre de anorexia deve seguir um plano com as características que descreveremos a seguir. Entretanto, vale lembrar que um indivíduo com essa condição precisa da supervisão e apoio de um especialista. 1. Uma dieta leve A anorexia leva o indivíduo a eliminar, quase que inteiramente, a ingestão de alimentos. Portanto, se este for o seu caso, ou o de uma pessoa que está passando por esse problema, é importante começar uma dieta com pequenas quantidades de alimento. Certifique-se de que prevaleçam frutas, verduras, hortaliças e frutos secos. Em uma primeira etapa, evite molhos e temperos, porque eles possuem sabores fortes, e, em muitos casos, substâncias químicas que o estômago não tolera mais. Tente preparar porções pequenas. É preferível fazer entre 5 ou 6 refeições leves, para evitar causar mal-estar digestivo. 2. As refeições devem ser equilibradas. Uma dieta para pacientes com anorexia, deve garantir que o corpo receba todos os nutrientes essenciais, para recuperar seu estado natural. Desta forma, é importante incluir a maior variedade possível de alimentos. Se você estiver na presença de um paciente com anorexia avançada, comece oferecendo alimentos como vegetais, frutas, legumes e frutos secos. Tudo isso para garantir a maior contribuição de minerais e vitaminas. Se, por outro lado, a pessoa tolerar mais alimentos, adicione uma fonte de proteína, gorduras saudáveis e grãos integrais. É importante consultar um especialista para também prescrever algum tipo de multivitamínico. 3. Pratos visualmente atraentes para pacientes com anorexia. Anorexia é baseada em uma perspectiva errada do paciente com relação à comida. Por essa razão, é importante preparar pratos que sejam atraentes para aqueles que se recusam a comer. Assim, a combinação entre gosto e apresentação é fundamental. Recomendamos que você prepare pequenas porções que capriche na apresentação e que possam ser ingeridas a qualquer momento. 4. Procure orientação médica. Combater a anorexia é um desafio difícil de superar para aqueles que sofrem com ela e também para os seus familiares. Portanto, é essencial que você procure a ajuda de um profissional de nutrição que irá orientá-lo para conseguir bons e melhores hábitos alimentares. 5. Alimentos essenciais para pacientes com anorexia. A seguir, destacaremos 5 alimentos que são importantes para adicionarem uma dieta para pacientes com anorexia. Graças às suas propriedades, esse grupo de alimentos fornecerá ao indivíduo os nutrientes de que ele precisa para superar esse distúrbio. 1. Peixe. Este alimento possui muitos nutrientes, entre eles o fósforo, o selênio, o magnésio, o iodo e vitaminas A e D. As proteínas que o peixe tem são de difícil digestão para que o paciente sinta mais saciedade, mais energia e não corra riscos de desenvolver doenças, como a diabetes ou problemas cardiovasculares. 2. Arroz. É bom para manter os níveis de açúcar e é uma ótima fonte de fibra se for integral. Meia xícara de arroz, aproximadamente 100 gramas, fornece 115 calorias. 3. Frutos secos. Estes alimentos reduzem o risco de doença cardiovascular. Pacientes com anorexia são propensos a sofrer com essas patologias, daí a importância de incluí-los na sua alimentação. 4. Legumes. Devem ser incluídos na dieta para pacientes com anorexia, pois ajudarão a evitar a prisão de ventre ou outras condições relacionadas ao cólon e aos intestinos. 5. Ovos para pacientes com anorexia. Eles são uma rica fonte de proteínas, o que ajudará a gerar novas células. Também irá beneficiar o funcionamento do sistema imunológico e revitalizar o transporte de minerais para o organismo. A dieta para pacientes com anorexia deve ser rigorosamente seguida conforme orientação de um nutricionista. Este distúrbio alimentar pode ser erradicado com paciência e perseverança, mas sempre pela mão de especialistas. Lembre-se de que seu corpo precisará de tempo para recuperar toda a sua capacidade. Como qualquer processo delicado, requer muita disciplina e paciência, para que os objetivos sejam alcançados. Nesse sentido, a força mental é muito importante, pois permitirá que você continue apesar dos obstáculos. Então, este artigo foi útil para você. Sendo assim, continue conosco porque temos mais dicas para sua saúde e bem-estar. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma